Oi gente, mais um vídeo, mais um de experimenta nesse canal e agora gente, tortini sabor trufa da Imoré, tá? Esse daí eu não tinha comido ainda sabor trufa e comprei para experimentar junto com vocês. Como eu sempre, eu tenho esse quadro que eu gosto muito aqui no canal, que eu compro coisas que eu não comi ainda e venho experimentar junto com vocês. Esse daí custou R$1,95. Não sei se é novidade, não sei se é novo, não está escrito nada de novo aí, né? Mas eu não tinha visto ainda, tá? E tinha aquelas tortinhas, né? Que até tem aqui no canal, não sei de que marca, não lembro que marca que é. Então, bora lá experimentar aí esse biscoito e me falem aqui nos comentários se vocês já experimentaram, se vocês gostam de recheado. Que isso é tipo um recheado, né? Só que ele não tem a outra bandinha do lado, tampando junto, né? O recheio não é no meio, é só em cima. Então, tá aí, olha, abri a embalagem, foi até facinho de abrir, eu ia cortar, mas nem precisei de cortar. E vou experimentar junto com vocês. Vamos lá, gente, pra minha primeira impressão, é pequenininho mesmo, né? Tem bastante recheio em cima aí. E a cor eu achei um pouquinho clarinha, já vi alguns mais escuro, a parte do biscoito mesmo mais escurinha, tá? E tem bastante aí, no caso, recheio que é o sabor de trufa. E eu vou experimentar e dizer pra vocês o que que eu achei. Eu cheirei, gente, o cheiro, assim, eu achei um pouquinho enjoativo. E ao comer, eu achei que a massa do biscoito não foi muito legal, não. Não tem aquele sabor de chocolate, sabe? Eu achei bem clarinha. Se você for ver aí no pacote, a cor do pacote era pra ser mais escurinha um pouco, né? Geralmente, quando é mais clarinha, assim, tem menos sabor. Comi tudo, mas eu achei um pouquinho enjoativo, tá? Tem outros que são muito melhores, tá? Eu gosto do biscoito com mais sabor de chocolate, tá? Eu achei que esse aí deixou a desejar. Além de ser bem doce mesmo, assim, a massa do biscoito. É isso daí, eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir e comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos desse canal. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos vídeos. Até o próximo e tchau! 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 Tchau!